É difícil conviver nessa bala estreitando todo esse perigo Onde Judas fala nas costas e pela frente é amigo Foda vários parceiros privados que assinaram uns artigos Ai não dá, não, não dá não Tempo com meus coroa, tá pouco que os trampos tão corridos Quero dar uma melhora pra quem nessa luta tá comigo Quero realizar, cumpri meu objetivo Pra ficar bem tranquilão, tranquilão Só visão, baseadão de copo na mão Meio hotel, mocha vão Sei quem são meus irmãos Sei quem são meus irmãos Daquele jeito menor Diretamente do Jardim Capela, certo? Sua máscara quebrou como uma película Performance ridícula Piso em falso com o cacho de uva Hoje eu abro uma vinícola Nós passamos na avenida lá Há mais de 100 por hora e vá Ela me chama de galinha, mas sabe que o pai é o dono da gríncola Então não peita, não vou te julgar pela peita Mas se o foco é o golpe, nós deita Deus ia na bala, respeita Pega a receita e aceita Tô no meu bololo de meia meia No braço eu lancei uma carpa Na perna eu lancei uma geisha Então deixa a vida me levar Pra onde ela quiser Quero mesmo eu sentar Me realizar através da fé Verso que atira, mas não é metralha Quero paz pra minha quebrada Mandando uma ideia redonda pra novo Menor portando as quadradas Sua máscara quebrou como uma película Performance ridícula Piso em falso com o cacho de uva Hoje eu abro uma vinícola Nós passamos na avenida lá Há mais de 100 por hora e vá Ela me chama de galinha, mas sabe que o pai é o dono da gríncola Então não peita Livre, leve, solto pra voar Passado eu não vou mais voltar não Eu disse que o jogo ia mudar Obrigado Deus por me guiar então E aí vem, traz o boldinho do verdinho Pra dar um straguinho, fica suave Dia de bailinho, tô com o meu din Já recebi, hoje é estragete, nada Sai de caô, de perrecô, de invejoso Camuflado em falsidade Tudo que eu quero é verdadeiro De preto e uma gata no teto, sou lá tomando balantai Antes era pega sem se apegar Hoje ela se apega mesmo sem pegar Fui louco por ela, agora ela alega Que sempre me quis não ficar em peça, tá? Porque eu me lembro bem daquele tempo No 0800, ninguém tava nada Tô contando o vento, dia é feitocente Se eu tiro de giro, ela fica molhar Sabe que nós é de quebrar Sabe que nós gosta de ouro Sabe que nós gosta de prata Joga essa bunda e não para Puxa o seu cabelo e doutar Livre, leve e solto pra voar No passado eu não vou mais voltar não Eu disse que o jogo ia mudar Obrigado Deus por me guiar então No passado eu vou maisolar Não vamos voltar não